Opa, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje a gente vai levar o assunto de TDD um passo adiante. Vai falar sobre os outros testes, né? Porque você escreve teste antes de escrever código e geralmente esse teste que você escreve é um teste que vai testar uma unidade do código ali. Então vai testar se a sua função faz o que ela deveria fazer. Então não vai testar como ela se comporta em relação às outras todas e como é que as peças se encaixam. E é muito difícil às vezes escrever teste unitário para absolutamente tudo. Então você precisa fazer outras coisas, tá? Eu separei cinco tipos de testes ou de ações de testar que são importantes e que eu gostaria de falar. Um deles é o teste unitário. Você entendeu já o que é o teste unitário. Eu vou escrever uma determinada função, determinado recurso no meu software, uma classe, um método. Eu quero testar aquele método, eu quero testar aquela classe. Então você escreve teste antes de escrever o código, se você estiver fazendo TDD. Isso vai te dar bastante certeza de que o código está correto, de que a classe faz o que ela deveria fazer. Mas como é que essa classe interage com as demais? Como é que você vai fazer uma coisa, por exemplo, puxa, eu quero testar um cadastro no banco de dados. Às vezes é difícil você escrever um teste unitário que teste o cadastro. Tem um monte de coisa envolvida e tal. Então tem um tipo de teste que é o teste de integração. O que é o teste de integração? É um teste que vai executar diversos métodos de diversas classes ou diversas funções de diversos módulos. Depende de que linguagem que a arquitetura está usando, mas você entendeu. Vai executar várias coisas no seu sistema e testar um resultado final. Então ele vai lá e olha no banco de dados. Quantos registros tem? Qual o último registro? Faz um cadastro assim e assim. Legal, executa lá as classes que validam tudo, que fazem a inserção no banco, que fazem o commit final. Vai lá no banco e testa agora se chegou o resultado esperado. Então eles envolvem, diversas vezes, fazer coisas como, por exemplo, fixtures. Que é, você tem um conjunto de banco de dados de teste ali, que tem já dados pré-definidos. E aí você roda os testes e você sabe o que esperar no final. Porque você não pode pegar um banco de produção ou mesmo um banco de desenvolvimento em que você fica testando coisas à mão ali, você não sabe que dados tem e querer rodar uma suite de testes e esperar um resultado previsível, porque não vai acontecer. Então tem uma porção de ferramentas para isso. Por exemplo, no Web2Py eu uso simplesmente criar uma nova conexão. Então eu tenho um banco de dados de teste e aí esse banco de teste pode ser um arquivo SQLIC, que eu tenho ele guardado no lugar separado e eu copio antes de rodar os testes. Pode ser um banco que eu importo o banco inteiro antes de rodar os testes. Mas eu tenho o que a gente chama de fixtures, um conjunto de dados pronto ali para rodar os testes. Tem o teste de regressão e aí tem vários tipos de teste de regressão. O que é um teste de regressão? Você escreve um robozinho, você escreve um crawler que vai, no caso, por exemplo, o Web, que vai abrir a tela, digitar coisas na tela, clicar no botão e testar o resultado na próxima tela. Então ele olha o seu sistema como uma caixa preta e ele interage como se fosse um usuário mesmo. E tem um monte de ferramenta para isso, inclusive. Eu uso, por exemplo, a Mechanize do Python, bem interessante. Tem um monte de gente aí usando o Selenium. O Chrome agora tem um jeito de rodar ele headless, que você consegue executar scripts, fazer esse tipo de coisa também. Então tem gente fazendo isso direto com o Chrome. Tem uma do Node também, cara, esqueci como é que chama, mas é um WebKit headless também, que é super rápido, funciona muito bem. E é legal porque roda JavaScript. Então ele vai ser tão bom quanto o Selenium, mas muito mais rápido. Bem interessante também. Então tem ferramentas para isso. E se você estiver falando de Web, então você está falando de Web, o teste de regressão é testar a tela. Se você está falando, por exemplo, de um aplicativo, o teste de regressão é testar a tela do aplicativo mesmo. E aí não é um HTML. Então as coisas talvez sejam um pouco mais complexas. Envolve aquelas ferramentas de Screen Recorder e tal. Se você estiver falando de uma API, de um Web Service, Então o teste de regressão envolve consumir o Web Service. Você não vai rodar as classes lá dentro. Você vai consumir o Web Service e testar a resposta na próxima tela. Esse conjunto de testes, o teste unitário, o teste de integração e o teste de regressão, é o que eu costumo usar para validar o sistema. E aí depois, depois disso, tem um tipo de teste também, que não é um teste automatizado de código desse jeito assim, que é a análise de código. Então você pode querer, por exemplo, rodar um link no seu código. Tem ferramentas para detectar, por exemplo, falhas de segurança comum, sabe? Ferramentas de scan de falhas de segurança e tal. Então você pode rodar um link para testar a qualidade de código. Você pode rodar uma ferramenta para falha de segurança. E tem uma outra ação que é uma ação de teste também. E que muita gente esquece dela, mas é super importante. Que é monitorar e monitorar logs do servidor de produção. Então uma vez que foi para o ar, cara, eu sou apaixonado pelo jeito como o Web2Py cuida disso. O Web2Py é o framework Python que a gente usa aqui. E todo o erro em Web2Py mostra para o usuário uma tela boniquinha, sabe? No donuts for you. E loga o erro num arquivo de log que o desenvolvedor pode observar depois, tá? E loga lá informações sobre a seção do usuário, que controle ele estava, que dados ele enviou, o que ele estava fazendo. Então sabe aquele problema ali? Ah, na minha máquina funciona, não consigo reproduzir o erro. Com o Web2Py, cara, isso nunca me aconteceu. Eu sempre consigo reproduzir o erro porque o erro está logado lá com os detalhes, com o que o cara estava fazendo no momento em que deu o erro. Então eu consigo replicar, eu consigo reproduzir. É bem, bem legal. Não é só o Web2Py, tem um monte de frameworks e ferramentas que tem isso. O Codeigniter, por exemplo, tem um mecanismo de login de erro que é bastante bom também. Mas aí você precisa se lembrar de que esses erros têm que ser olhados. Um negócio que a gente costuma fazer aqui, quando a gente coloca uma aplicação em produção, a gente coloca um Chrome para mandar e-mail para os desenvolvedores com a listagem de diretório e do diretório onde são salvos os erros. Só isso, simples assim. Tem erros novos lá. E aí o que a gente faz? Faz uma força tarefa. A aplicação foi para o ar, a gente passa um tempo. Cada vez que recebe um e-mail desse, para, vai olhar os logs, vai tentar entender, vai tentar corrigir, remediar o erro, remediar o problema, subir a aplicação de novo. Tem uma aplicação que a gente mantém aqui, a gente mantém várias, assim, que faz isso. Mas eu me lembrei dessa em específico porque a gente mantém ela há uns seis anos, eu acho. E a gente fez isso um tempão, sabe? Um tempão corrigindo erros. E chegou num estágio em que não tem mais erro. Então a gente sabe que os usuários estão sendo atendidos pela aplicação e não estão vendo tela de erro, porque a gente não está recebendo e-mail. Então chegou num nível de maturidade que se a gente não tivesse esse trabalho de fazer isso, de ir lá, olhar e tal, nunca chegaria nisso. Bom, para escrever esses outros tipos de teste, eu não vou falar disso tudo aqui e tal, dar os detalhes, mas tem duas coisas que você vai precisar e que talvez sejam úteis até para os testes unitários mesmo. Uma delas é fixtures, que a gente não vai cobrir aqui, e a outra são mockups. Então muitas vezes você está escrevendo um teste unitário ou mesmo um teste de integração em que você tem partes que dependem de código que você não quer testar, que não estão disponíveis para você, que são problema de outra pessoa, sabe? Por exemplo, você não testa o seu framework. Puxa, mas esse teste aqui, ele testa se a session está lá. Mas e se a session não estiver lá? Não é problema seu, cara. Você não confia no framework nesse ponto, escreve seu framework, porque não vai rolar. Você não vai ficar testando o Django, todo ele. Não vai ficar testando o Zenki. Então tem coisas que não dependem de você. Coisa que também é de infraestrutura e não dependem de você. Só está disponível em produção e tal. Então tem coisas que você precisa ignorar no teste. Mas você precisa que o software se comporte como se estivesse em produção. Como é que faz isso? Então os mockups são uma ferramenta muito, muito útil para isso. Eu vou mostrar em Python dois jeitos de escrever mockups. Então uma das ferramentas, a primeira é a unictest.moc. No Python dois ela chama só mock, mas funciona igualzinho. Então vamos lá. From mock import asterisco. E aí digamos que você tenha que emular uma função. Então a minha função vai se chamar full. Full é um novo mock, está vendo? E aí eu vou fazer full.sideEffects vai ser igual a uma lista com 4, 5, 6. Vou chamar full. Deixa eu ver como é que faz. Espera aí. Eu tenho que passar o sideEffects na hora que eu crio. SideEffects igual a 4, 5, 6. Desse jeito. Vou chamar full. E não funcionou. Não era isso que eu esperava não. Amém. Aham. Python 2 Mock A documentação vai para lá Para o mesmo lugar que eu estava É sideEffect Desculpa Errando o bobeiro aqui SideEffect é 4, 5, 6 Vou chamar Foo 4 Vou chamar Foo 5 Vou chamar Foo 6 É isso aí E você pode colocar na lista aqui Um erro Então vou chamar Foo De novo, de novo E mais uma vez E ali deu o erro Que eu tinha passado Ele dá rise naquele erro Legal? Então é um jeito de você criar uma função Que se comporta como se fosse outra Então digamos que você tenha E aí vamos fazer um diferente É um banco de dados Digamos que você tenha uma classe Que você precisa emular Que é uma classe de conexão A banco de dados Então você pode fazer assim Olha só DB é igual a Mais SQL DB Podia ter só exemplos aqui Era mais fácil Ah lá Porto na SQL Ponto Connector Então DB é igual a Object Tá aí DB é um objeto Aí Depois de conectar A gente pode fazer coisas Tipo Criar um cursor Ou Vou dar um execute Digamos que seja execute DB.execute Não existe Ok É igual a MagicMock Cujo return value Cujo return value Vai ser Uma lista de tuplas Contendo o A Vírgula 1 Desse jeito Eu não posso criar um Preciso criar uma classe Qualquer Muito bom Aí agora eu vou dar um DB.execute Select Name Vírgula E From Table E tá lá Quer dizer Eu crio métodos aqui Que na verdade Eles são iguais ao método Da classe de verdade Mas vão retornar O que eu preciso Então eu posso criar Um scriptzinho Dizendo Olha Faça isso Quando eu chamar Esse método Faça isso Quando eu chamar Esse método Faça aquilo Eu crio um mockup Para os meus testes Ok Vou criar um mockup Por exemplo Para urllib E urlopen Ok Então eu vou fazer Assim O urllib É igual a My class O urllib O urlopen É igual a Um Magic mock Eu preciso criar Esse objeto Primeiro É Opened É My class Opened.read É igual Um Magic Mock Cujo return Cujo return Valor É igual a HTML Oi Barra HTML Desse jeito Ok Urllib .urlopen É igual a Um Magic Mock Cujo return Valor É igual a Opened E eu acho Que está pronto Então agora Se o meu código For executar Isso aqui Olha só É T é igual A O urllib Opa Ponto Urlopen Ttp Dois pontos Barra Barra Servidor Interno T.read Está lá Claro Claro que Servidor Interno Não existe Digamos que Seja um negócio Que está disponível Só em produção Ou coisa assim Eu consigo Emular Isso aqui Consigo fingir E rodar o teste Às vezes A gente usa Isso aqui Mesmo que O negócio Esteja disponível Às vezes Puxa Meu código Faz uma consulta Num web service Aqui Mas eu não quero Testar o web service Bom Eu podia consultar O web service Continuar consultando E tal Mas qual é o problema Disso? É lento Aí eu vou perder tempo Na hora que eu estou Programando Então eu faço um mockup Que me retorna Uma resposta confiável Igual a do web service Lá E sempre igual Sempre confiável Então eu não preciso Depender do web service Se um guia estiver Num lugar que não tem Web service Por qualquer motivo Eu consigo Continuar executando Então Para teste unitário A gente costuma usar A mockup Sempre que você vai falar Com banco de dados Com sistema de arquivos Com a web Com qualquer coisa Que possa ter Dependências E para terminar a série Eu queria mostrar Uma lib Para testes Uma lib Para criar mockups Também Mas cuja sintaxe É bem diferente O cara foi Na minha opinião Genial Que é a Ludibrio E o nome também É muito bom Ludibrio Fantástico E é criada Por um brasileiro Dá para ver Pelo nome Ludibrio Vamos ver Se eu preciso Instalar aqui Muito bom Bom Vou fazer a mesma coisa Que eu fiz lá Do url lib E url open Mas usando o stub Da Ludibrio Então FromLugBrio Import Asterisco With Stub As Url lib T é igual A url lib Ponto Url open T ponto Rig Vai retornar Um html E é isso Simples assim Agora eu vou executar T é igual Url lib Ponto Url open E vou rodar T ponto Rig E está aí Então a sintaxe É muito Muito mais simples Na minha opinião Muito melhor De ler depois E entender O script E se eu chamar O rig de novo O que acontece Beleza Se eu chamar Isso aqui Não vou pôr em t Vou colocar em x Está funcionando Entendeu O meu script Lá não é A ferro e fogo O nome das variáveis Pode mudar Posso chamar mais de uma vez E tudo mais Eu quero Talvez Não poder chamar Mais de uma vez Ou não poder chamar Com qualquer parâmetro Se eu chamar aqui Com um outro parâmetro O que acontece Aí não consegue resolver Mas eu queria Que tivesse que ser Na ordem Às vezes você tem lá Por exemplo Você está fazendo Um mockup De banco de dados Você tem que inserir Depois excluir Se você tentar excluir Antes de inserir Você quer que dê erro E a stub Não vai fazer dar erro Então a luz de bril Tem uma outra classe Que é a mock A mock serve para isso Ela faz dar erro Então vamos lá Eu vou fazer a mesma coisa Mas eu vou chamar de mock Olha lá Com mock As urllib Muito bom E agora a gente vai chamar T urllib Url OpenTest T.read Muito bom T.read Bom Erro Porque agora ele esperava Que fosse Sempre Nessa ordem Do jeito que foi criado Ali Se eu voltar Se eu voltar no começo Do script Agora vai dar erro Então eu preciso Reiniciar o script Começar de novo Desse jeito Ok Agora eu vou chamar E você vai ver Que coisa interessante Olha só T.read T.read Assim Ok E agora Urllib Ponto Validate Ok Não deu erro Agora eu vou chamar T.read De novo E urllib Validate É porque ele passou Por tudo Vamos lá Sem passar Tá lá Tá vendo Tá dizendo Não Não validou Não passou Por todos os passos Então você cria um mockup Que no final Você ainda consegue testar E falar Olha o meu código Que deveria Testar o mockup Ele passou de fato Por todos os passos Passando todos os parâmetros Certinho Ele fez o que ele deveria fazer Então é um jeito De você fazer Por exemplo De não ter que criar Fixtures de banco de dados Você cria um script Com banco de dados Olha Um banco de dados Fictício na sua imaginação Que ao receber tal Select Deve retornar tais valores Depois deve fazer um insert Assim Receber um select E retornar tais valores E depois no final Você testa Se o seu código Interagiu direitinho Com o banco de dados Legal Então é isso Tem um outro negócio interessante Mas o vídeo está longo Que é o proxy Depois você dá uma estudada No proxy da Ludibrio Uma ferramenta poderosíssima Também para trabalhar Com testes Beleza Depois me diz O que você achou Dessa série de testes Espero que você saia animado Para começar a escrever testes Mostrei bastante coisa Em Python Aqui Mas você sabe Tem ferramentas aí Na sua linguagem predileta Não importa se você está trabalhando PHP TalkNet Java Ruby Todas elas têm Excelentes ferramentas JavaScript Todas elas estão preparadas Para você Colocar essas coisas Em prática Se você quer mais vídeos Se você quer mais vídeos como esse Vídeos mais longos Vídeos mais profundos Com assuntos mais interessantes Numa sequência Que são de fato um curso Que encadeia E vai seguindo a sequência Assina o Campus Online Da Vise Campus Online da Vise Menos de 3 reais por dia Você tem acesso lá A muito conteúdo Vídeos interessantíssimos Para quem é programador Para você Dar um boost Na sua carreira E a gente faz Com bastante carinho Para que seja útil Para você Beleza? Campus.vise.com.br Dá uma olhada lá Valeu! Tchau!